3, 2... De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso! De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso! A galera da rádio Botafogo.com.br, Eduardo Pinto estava para a exclusiva. Pedro Larrea, aqui no clube, chegou para ajudar o Botafogo. Pedro Larrea, o que você espera jogando no Botafogo? Eu estou contento de estar em um grande equipe do Brasil. É um sonho de realidade para mim. Espero aproveitar o máximo, tratar de colocar tudo aqui, o que você pode dar, e apoiar o clube, que é o que eu mais quero. Tratar de deixar um bom legado aqui no Brasil, e de passo a passo, ir ajudando o clube. Pedro Larrea, obrigado! Bem-vindo ao Botafogo, tá bom? Vamos ganhar, vamos ganhar! Honra na camisa, honra na capa! Porra, tu é caro! Aê, aê! Já vai ser campeão! De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso! De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso! E aí, aê! Obrigado.